A Elaine perguntou o que é bom para desinchar as pernas. Primeiro, tem que fortalecer o coração das pernas, que são as panturrilhas, ou chamadas batatas da perna, né? Dá para você fazer exercício em casa, procura na internet, exercícios de panturrilha para fazer em casa. Tenho certeza que você vai encontrar alguns tantos que você não vai precisar de equipamento nenhum. Você pode fazer no seu próprio piso, você pode fazer em algum elevado, como se fosse um degrau de uma escada, você pode fazer com uma toalha, você pode fazer com uma bolinha de meia, tudo isso vai ajudar a fortalecer o coração das suas pernas, que é a panturrilha, porque você precisa entender que o sangue precisa voltar com facilidade. Se você tiver uma musculatura das pernas muito frágil, se você já tiver com pouca massa muscular, vai ser difícil. Imagina que o sangue está lá embaixo no seu pé e ele vai ter que voltar também para o seu coração, para o seu organismo em geral. O sangue, ele vai e volta. Quando você tem dificuldade para bombear esse sangue de volta, ele acaba se acumulando mais rápido. Então, por favor, não esquece de fortalecer a sua panturrilha. Depois, você vai precisar melhorar a sua circulação. Então, fortalecendo a panturrilha, você já vai melhorar a sua circulação, mas a melhora da circulação pode estar também com compostos antioxidantes e também outros que vão desentupir os vasos sanguíneos e vão aumentar a condição também de passagem do sangue nessa região. Então, se destaca o chá de castanha da Índia. Castanha da Índia, para quem não viu, não é uma castanha tipo castanha de caju, castanha do Pará. É uma castanha que não é comestível. Ela é muito, muito dura, muito rígida. E aí, normalmente, você compra ela desse jeito. É como se fosse uma castanha de desenho, assim, sabe? Ela é bem grande. E aí, você quebra ela e você pode bater com uma faca, com um martelo, com qualquer coisa que te faça ter a condição de quebrar. E aí, deixa ela em partes bem pequenininhas e você vai ferver essa castanha por cinco minutos. Fervendo ela por cinco minutos, você desliga o fogo, deixa tampado por 15 minutinhos e aí você já vai ter um tratamento para a melhora da circulação, que pelos estudos é tão bom quanto uma meia de compressão. Lembra que eu falei que a panturrilha é o coração da nossa perna? A batata da perna é o coração da nossa perna? Por que aquelas meias, que a gente chama meia de compressão, sabe aquelas meias que você põe, que elas vão até o joelho quase? Para quem tem dificuldade de circulação, essas meias ajudam muito na circulação. Por quê? Porque ela faz essa... Ela comprime as suas pernas, coisa que seu músculo faria. Quando a gente se movimenta, nosso músculo faz que nem o nosso coração. Ele contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa. E essa meia de compressão, ela mantém uma tensão para facilitar o retorno do sangue que está nas pernas. E a castanha da Índia, ela traz um resultado tão bom quanto meia de compressão. Para isso, você precisa de um consumo alto. Sempre que lembrem-se que tratamento com chá, em alguns casos, é possível. Só que não vai ser com uma xícara por dia, nem muitas vezes com duas xícaras por dia. Você vai precisar tomar três, quatro xícaras por dia, para que você tenha resultados significativos. E normalmente não é por quatro, cinco, seis, sete dias. Às vezes são por dois meses seguidos. Como se fosse um medicamento, mas uma terapia alternativa natural. Um tratamento fitoterápico com ervas medicinais. Mas que é como se fosse um tratamento com um medicamento, mas sem efeitos colaterais tão pronunciados. Mas o medicamento a gente toma todos os dias, não é? A mesma coisa vale também para os chás. Por isso que eu tenho uma frase que é muito forte, que é importante. Eu vejo muita gente com medo de tomar chá por mais de uma semana, por exemplo. Porque houve por aí que não pode. Na verdade, assim, os benefícios só são sustentados com a manutenção do consumo. Pensa você que toma um remédio para a sua diabetes. Sei lá, você é insulina ou dependente. Você é diabético do tipo 1. Se você aplicar a insulina hoje, se for ela de ação prolongada, ela vai durar um dia inteiro. Mas amanhã você precisa aplicar de novo. Senão, não vale já mais a que você aplicou no dia anterior. E a mesma coisa vale para os chás. Se você tomar o chá hoje, amanhã você tem que tomar ele de novo. Porque os benefícios que esse chá de hoje está oferecendo, eles não vão durar para sempre. Você precisa de uma reposição frequente, tá?